e hoje eu assisti o vídeo do meu amigo Bill Motoka que por sinal estará numa live aqui neste canal Sepúlveda Verso né ele estará aqui comigo no próximo domingo dia 12 de junho Bill Motoka estará aqui dia 12 de junho às 19 horas para bater um papo comigo domingo porque o Bill ele é o The Flash eu sou Batman trabalho de madrugada o Bill é da correria então é o único tempo que eu tenho para fazer uma live com meu amigo Bill Motoka no domingo mesmo a última live que a gente fez foi no sábado para vocês terem noção como Bill é um cara realmente correria The Flash mesmo e um beijo Bill meu amigo Bill que eu gosto tanto que eu tenho tanto carinho gente não tem noção como eu gosto desse cara e eu acho que nem ele tem noção do quanto que eu gosto dele quanto eu admiro o trabalho dele quanto eu fico feliz pelo crescimento do canal do Bill e o Bill sabe que eu tenho eu tenho carinho tremendo por ele me mandou uma mensagem dia desse eu fiquei muito feliz cara de ter amizade desse cara e o trabalho dele que me ajuda né eu fico também muitas das coisas que eu trago aqui como esse vídeo agora essa matéria que eu tô fazendo eu vou fazer um corte é do tirado lá do Bill que é um cara que é de uma extrema é confiabilidade e é o seguinte o Bill ele fez um vídeo hoje falando da vinda da abajagem né ele mostrou e aí convido os a assistir lá no canal Bill Motoka Gabriel Bill Motoka o vídeo que ele traz é fatos na uma reunião que dirigentes da abajagem eles tiveram com a imprensa é acho que não não sei se foram dois jornalistas ou enfim é aqui no Brasil apresentaram né fizeram apresentação fechada da do plano de negócios se eu entendi bem o plano de negócios da abajagem aqui no Brasil e o Bill muito criterioso ele faz a apuração e muito cauteloso na forma como ele apresenta é as suas matérias né por isso que eu confio tanto no Bill ele trouxe um vídeo com toda cautela para mostrarmos que realmente abajagem ela está ela ela está com planos para já iniciar as operações daqui a 60 dias ou seja agosto né de Deus não é agosto mesmo tá agosto de 2022 abajagem iniciará suas operações então peço até mesmo se vocês quiserem fechar esse vídeo aqui lá no canal do Bill façam isso assistam eu obviamente que eu não vou entrar nos detalhes que o Bill trouxe vão lá assistam o canal do meu só vou comentar o vídeo do Bill tá e de acordo com o que o Bill mencionou a abajagem ela vem para cá é tem lá uma foto uma foto da reunião tanto dos indianos da abajagem quanto de empresários daqui do Brasil e imprensa né como eu disse não sei ao certo é qual foi o veículo e isso está sendo é ainda sigiloso né o próprio veículo segundo Bill ainda não anunciou nada o Bill por responsabilidade né e também por por uma questão moral né ele não não anunciou qual foi o veículo disse que conhece as pessoas da foto ele mostrou a foto só que ele tirou desfocou o rosto das pessoas né o rosto de cada um e o Bill é um cara muito correto e aí você vê né galera o cara ele não ele ele traz a notícia mas ele não não ele não desrespeita o outro veículo que fez a matéria que vai fazer a matéria que teve o privilégio de se reunir com a equipe da da abajagem aqui no Brasil né então ele desfocou o rosto das pessoas ele não citou nomes ele não citou o veículo e ele deu essa informação para mostrar que todas as informações que que ele vinha dando sei lá acho que um ano ou mais que o Bill já vem falando disso realmente bate e daí traz a credibilidade do canal Gabriel Bill Motoka e é um canal que eu realmente eu confio eu tiro muitas informações daqui vocês meus inscritos seguem o Bill e eu digo se eu puder levar todos os meus inscritos inscritos para o Bill façam isso galera se inscrevam no canal do Gabriel Gabriel Bill Motoka vão lá se inscrevam lá no canal sejam inscritos aqui sejam inscritos lá a gente amigo todo mundo aqui eu tenho vários amigos youtubers e se eu puder transferir todos os meus inscritos para esses canais a gente se ajuda então é legal a gente faz uma corrente legal seria legal assim sabe todo mundo compartilhando porque não tem competição não existe competição em muitos canais não tem competição porque eu sou o máximo para todos e o Bill ele falou uma coisa muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês a título de curiosidade ele falou que a abajagem ela virá para cá inicialmente abrindo as operações aqui no Brasil e eu fiquei bem curioso com isso e eu falei Poxa eu vou fazer um vídeo comentando o vídeo do Bill e explicando um pouco rapidamente o que que é como é que seria o modelo de negócio da abajagem ele disse que abajagem viria para cá antes mesmo de montar a fábrica então eles já colocam as operações antes de colocar a fábrica em atividade em Manaus parece que eles realmente eles vêm para cá com a fábrica em Manaus mas eles já vão colocar não vou nem colocar o pé na água para ver se assim bem que é né se eu botar operação é colocar o pé na água para ver se tá quente ou se tá frio né então eles abrem tem operações aqui a operação aqui no Brasil com não sabemos quantas concessionárias ainda na incógnita e com regime chamado CBU a gente conhece o CKD o SKD né a gente a gente ouve muito falar no sistema CKD que é o com o completely knock it down completely knock it down que eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui na tela isso eu assisti no vídeo do Bill falei poxa eu vou levar esse essa curiosidade para galera e tá aqui ó não sei se vocês estão enxergando bem mas acho que dá para ver sim é aqui dá para vocês verem o sistema esse é o sistema CKD que a maioria das marcas quando importa motos mesmo com a fábrica fábrica não montador em Manaus eles as motos vem assim ó CKD que a Suzuki a Dafra a Harley Davidson algumas motos são são fabricados acho que Harley Davidson e CKD também mas com exceção da Honda e da Yamaha que tem fabricação né da maioria dos modelos aqui mas outros modelos também vem de CKD tá modelos importados CB500X Africa Twin enfim outras motos mais caras elas são no sistema CKD elas vêm totalmente desmontadas e são montadas no Brasil o SKD é o semi knock it down que é esse aqui do meio e o do CBU que ele citou que a abajagem vai trazer as motos completamente montadas que é o complete build up build up que é completamente montada então a moto já vem montadinha na caixa montada acabou tira da caixa e e partiu para o abraço é e ele citou também no vídeo que eu não sei se foi no vídeo acho que foi no vídeo do Bill que eu vi isso eu acho que foi eu acho que foi sim que a abajagem ela tá aproveitando a essa essa redução do IPI a redução de alguns impostos para já colocar as operações então isso é um benefício uma coisa legal que o Bill trouxe para gente da abajagem e ele também citou algumas algumas modelos e aí eu só vou dizer um modelo que eu sei que tem muita gente que tá doida que é a a Dominar 400 tá não vou falar tudo que o Bill falou que também senão vocês não vão assistir o vídeo dele vão lá assistir o vídeo do Bill ele tá citando que a Dominar 400 já está homologada e tem outras motos também que estão homologadas então vou lá assistir o vídeo do Bill para vocês verem quais são as motos que já estão homologadas para vir para o Brasil mas eu acho que uma delas que vocês estão extremamente ansiosos para e para que seja homologada para que a gente possa ter poder adquirir é a Dominar 400 ou Dominar 400 enfim porque é uma moto que concorre diretamente aí com a CB 500x concorre com a Mercedes X300 é uma moto aí com a cavalaria com a ficha técnica muito parecida é uma moto que vai ter um preço em tese abaixo tanto da Kawasaki quanto isso é em tese tá porque a gente não sabe como é que a a abajagem vai chegar e esse é o ponto final dessa minha dessa minha análise então Dominar ou Dominar 400 ela chega para pegar essa fatia de mercado de uma moto aí na faixa dos 40 cavalos né 40 50 cavalos e pegar e competir com a CB 500x EA versus X300 e Z400 enfim nessa faixa de preço e aí pessoal vai o meu a é a minha reflexão final isso é muito importante a vinda da Bajaj da mesma forma que a Royal Winfield agora agora eu dei uma pequena esfriada né de do final na realidade do final de 2021 até agora esse primeiro semestre de 2022 a Royal deu uma uma caída e não por incompetência da Royal Brasil e tem que ser não acredito isso mesmo mas sim por toda toda a situação ocorrida na Índia no final do ano o lockdown eles sofreram com o Omicron vários problemas que eles tiveram com paradas de fábrica fechamento de fábrica toda essa situação de logística guerra monte de problema semicondutores isso atrapalhou demais a a exportação dessas motos principalmente para o Brasil e a Royal Brasil teve muito impacto eles se prejudicaram bastante perderam o embalo das vendas da Meteoro 350 e não por falta de interesse do público mas mais sim por incapacidade de trazer essas motos para cá a Índia não conseguiu suprir o mercado interno quanto mais fazer a demanda interna da Índia que é gigantesca quanto mais exportar essas motos então o Brasil acabou ficando em sei lá terceiro plano quarto plano para a Índia a gente não conseguiu aplacar essa demanda a gente que eu digo a Royal Brasil não conseguiu aplacar essa demanda e mas é a Royal é também uma das empresas que tá fazendo aí um trabalho legal à frente e concorrendo tá longe ainda da Honda da Yamaha mas faz a diferença em oferecer motos com preço diferenciado motos diferenciadas e a gente sai um pouco desse binarismo né asa de frango picolé de chuchu Honda Yamaha e a Bajaj vem para e a gente tem essa esperança eu espero que os dirigentes da Bajaj os empresários que estão se estiverem assistindo esse vídeo os empresários que estão à frente da Bajaj aqui no Brasil que tenham consciência que a Bajaj ela pode ter um papel crucial para grande grande virada obviamente que é uma virada dessa é uma virada de muitos anos é uma virada mas é um trabalho crescente constante se a Bajaj que é uma das maiores fabricantes de motos do mundo tem um poder financeiro gigantesco é uma das proprietárias da KTM então além de vocês terem as motos da Bajaj aqui no Brasil a gente pode vislumbrar sim uma futura representação oficial da KTM não feita por uma representante né uma empresa que representa a KTM um através eu vou dizer atravessador mas é uma empresa que está aí intermediando na atravessador não porque é feio essa palavra mas uma empresa que está intermediando isso não é bom porque os preços ficam altos e fica inviável como a KTM hoje é então a gente pode vislumbrar sim no futuro muito próximo a KTM aqui no Brasil representando as motos trail por isso que a gente não vê moto trail no line-up ou no catálogo da Bajaj então pode ser que a Bajaj ela tem assim um plano de trazer motos trail para o Brasil as big trail as trail as crossover da KTM para o Brasil através da Bajaj através dos seus concessionários então galera tem muita coisa boa é uma boa notícia então você que tá esperando para comprar uma CB500X e não tá a fim de pagar 50 mil reais você que tá achando absurdo o preço da Honda você que tá achando absurdo o preço de uma XRE 300 a mais de 30 mil reais já tem gente falando de 32 mil reais você que tá achando o preço de uma Lander pagar e aí quase 28 mil reais numa moto de 21 cavalos você que tá achando absurdo um abuso o preço dessas marcas dessas duas marcas aqui no Brasil espera espera a chegada da Bajaj é mais um player que vai trazer um certo desequilíbrio nessa balança completamente desequilibrada a gente vai ter aí mais um player para trazer motos interessantes aí vem a a nossa esperança será e a pergunta será que a Bajaj trará motos com preços competitivos ou ela vai fazer o mesmo papel da Haudiu né da JTZ aqui no Brasil que tem motos excelentes mas não consegue ter competitividade no mercado porque a Royal consegue ela tem por mais que vocês pensem assim ah mas o preço de manutenção da Royal caríssimo mas esse é o jogo o jogo da Royal você vai comprar moto mais barata e compra mais barata mesmo mas a manutenção é mais cara esse é o jogo vamos ver qual é o plano de negócios da Bajaj no Brasil quantas operações qual o é o plano de expansão deles então essas perguntas precisam ser respondidas pela pela Bajaj a gente aguarda aí um anúncio uma coletiva eu não sei mas isso vai trazer um ânimo ao mercado vai trazer um posicionamento positivo para a marca inclusive para que as pessoas a marca fazendo isso vai fazer com que as pessoas não comprem agora e aguardem então daí a importância da Bajaj se pronunciar para a gente poder entender qual o plano são quantas concessionárias qual plano de crescimento quando trará a fábrica para o Brasil a montadora para o Brasil quantas motos virão para o catálogo qual o preço dessas motos qual o preço preço de manutenção qual é o plano de manutenção quanto tempo de garantia então a gente precisa entender se a Bajaj nos responder isso quanto antes eu tenho quase certeza que isso vai abalar bastante a Honda e a Yamaha talvez elas não se importem agora nesse momento mas elas vão perceber que elas vão perder mercado que a Bajaj ela e a Bajaj ela tem poder de fogo para em 5 10 anos competir aí no terceiro local até na segunda posição então vamos aguardar aí a Bajaj precisa se pronunciar Parabéns Gabriel Bilmotoca pela excelente matéria por nos trazer informação segura assista o canal do meu amigo Bil tá um beijo para vocês e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado